E aí meus queridos jogadores, tudo bom com vocês? Tivemos aqui para a segunda parte da última expansão de Little Nightmares Na primeira parte a gente conseguiu rodar um pouco aqui pelo mapa A gente conseguiu ver uma nova ambientação nessa residência gigante Cheia de posos chatinhos para resolver E vamos agora para a segunda parte e provável final parte Da expansão, certo? Beleza galera? E provavelmente será o final da saga Little Nightmares aqui no canal da gente Espero que vocês tenham curtido Comentem o que vocês estão achando Jogos que vocês gostariam que eu fizesse Compartilhem com a galera para a gente se divertir junto E logicamente se inscreve no canal para dar essa força e ele crescer Bora lá! Interessante, interessante Assim, eu não sei se vocês notaram Se vocês concordam comigo Mas para mim essa Essa A expansão Tem puzzles bem mais chatinhos Do que a campanha principal Você tem que... É bem mais questão de alguns até mais na intuição mesmo Você tem que olhar bem Que nem a das fotos A das fotos do vídeo anterior Eu falei chato pra caramba Não, poxa Aqui não Tem um quadrado ali Poxa, não é aqui Eu jurando que esse cara deve ir para cá Mas ele não está correto Ele não tem a base quadrada Será que tem que levar para algum outro lugar? Ah tá Eu acho que esse aqui vai servir Para ficar de fato no lugar daquela outra galera Porque aí Como essa aqui não está tendo um efeito Que a gente espera que tenha Ela vai Consegue ficar no lugar lá Eita Vai matar outro? Pô, do nada um negócio desse aí Eu juro que vai chegando alguma coisa Vai tirar alguma coisa Vai tirar alguma coisa Vai Mais uma Vai E aqui o demônio Se a Carl's volta a aparecer ou... Espero que ele sumiu Não sei se consegue subir direto Consegue Caramba! Caramba! Apreensível pra caramba! A gente não sabe se vai aparecer mais Aqui eu acredito que não tem essa luz mas... Com certeza deve ter mais pra frente Ainda mais que isso aqui é escuro para caramba Provavelmente a gente vai se deparar mais com aqueles... Demoninhos Oxe! Oxe! Tem mais desgraçadinho daquele ainda Poxa vida! Bicho chato! Vamos ver... ...eis escuro... ...eis escuro... ...eis escuro e dá entrar ali... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Não acredito, bicho Vocês estão lembrando, vocês estão reconhecendo a cena aí, galera Na capa principal, quando a protagonista chega nessa área Tem esse bonequinho que oferece a comida a ela E ao invés de comer o que ele ofereceu, ele come ela mesmo Ele mesmo Oxa vida, bicho Os dois finais não são lá muito positivos O primo dela não deixou muito claro, mas acho que é do mal E ele se transformou nesse bonequinho E ela acaba tirando a vida Num momento de desespero Caramba E aí galera, o que vocês acharam? Mais um game, concluindo aqui, não tinham games Expansão 3 A Residência Em Little Nightmares Muito bacana Muito bom mesmo Jogaço O jogo principal, acho que ele tem alguns momentos Talvez mais icônicos, mais marcantes Mas essas conexões da DLC com o jogo principal São muito bacanas Me surpreender mesmo Bom Curte aí galera, comenta Compartilha pra todo mundo Que vocês acham que vão se divertir Querem se inscrever no canal Pra fazer o canal do Tio Games crescer E a gente conseguir se divertir com mais pessoas Beleza? Valeu aí pela companhia de vocês E até a próxima galera Tchau